Música Correr É fixe nos primeiros Estás a terra, what the fuck É fixe nos primeiros 10 15 minutos A partir daí Quero começar a morrer Não é considerado ser humano Quando eu estou em casa Eu realmente gosto dessa garota Ela é mal como foda Eu não posso tirar essa arma F*** o mundo 3 2 1 3 2 3 2 4 2 3 4 4 5 Não considero bem o vlog que eu fiz em Nova York Um vlog Para falar Falar convosco e não sei quê Fui só gravando cenas e sentei-me e gravei um vídeo disso Portanto aquilo não é bem um vlog Mas destas vezes quero ver se começo a fazer vlogs Mais regularmente Porque é um conteúdo que eu gosto de ver É um conteúdo que eu sei que consigo fazer E que há muito pessoal aí desse lado que gosto de ver Portanto pode ser que seja desta que eu comece a gravar vlogs E weekly vlogs e... Não sei... Fazer cenas destas Pai, espero muito que vocês gostem Entretanto estou a procrastinar o facto de ter que ir daqui a bocado sair de casa Porque tenho que ir ao banco Eu não sei se partilhei isto em alguma rede social Mas eu sou a pessoa que perde mais cartões multibanco Na história das pessoas que perdem cartões multibanco Eu ontem estava a apanhar o comboio e a máquina que leu os cartões para eu pagar No comboio não estava a dar para ler o cartão Portanto eu tive que ir a um multibanco Buscar dinheiro E quando estava a buscar dinheiro Tipo... Eu esqueci-me do PIN Não sei porque estava a errar E errei as 3 vezes do PIN E a filha da mãe da caixa multibanco ainda limbo o cartão Tenho que ir ao meu banco Tenho que ir buscar um cartão novo Tenho uma reunião daqui a bocado Portanto vocês vão-me acompanhar neste dia E nos próximos talvez Não sei Digam-me se gostam disto Deixem aí em baixo nos comentários Deixem um like no vídeo Essas coisas todas para eu perceber Porque é a única forma que eu tenho de saber Se vocês curtem de ver vlogs meus ou não E vou parar de procrastinar Vou-me levantar da cama E vou até ao banco Muito bom Muito obrigado Pai Affordable New No 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 Literalmente o Dudu não está a subir, tipo não dá, não sobe o que é subir. Estou a ouvir tudo bem. Depois encontra-se comido, vai ver o par amoroso. Foi isso. Era um alfa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou o tipo de pessoa naquelas cenas, naquelas cancelas, tipo não consigo passar. Mesmo que veja que não está a vir um comboio, eu não consigo passar. Entretanto estou a ser só engolido pelo sol. Obrigado. Já tive as reuniões de todas que tinha que ter, já fiz as chamadas de todas que tinha que fazer e vou agora cortar o cabelo porque já está a precisar. E este vento não está a ajudar, meu. Explica-me porque é que eu não tenho sorte nenhuma na vida. Porquê? E para ajudar à festa vou perder um único autocarro que existe. Está ali. Ele vai fugir. Eu nem sei que eu vou correr, não vale a pena. Tipo, ele vai-se embora simplesmente. Vamos só apreciar este facto. Será que eu ainda consigo apanhar-me? Nem sei se é para o sítio onde eu moro, mas tipo... É ali, ali! É ali, ali!!! rollando a-ra! Fique-se uma grande velha, mas secaiim, mas veja melhor! É fácil! É aNI bisschen tudo! É legal. É legal. Olha só a luz. M Cara, é legal. Cura as segreditas. Cura as duas. Cura como está monitora mais. Cura! Cura as duas. Cura as duas. Cura as duas. Cura as duas. Está tanto calor! Eu ainda não comi nada desde que saí de casa, a única coisa que eu comi hoje foi uma banana antes de treinar, mas portanto são para aí 6 da tarde e eu ainda não almocei sequer. Eu acho que já falei destes gelados no ano passado num vlog e por acaso comprei-os, comprei os 4 sabores porque dei uma festa em minha casa com os amigos meus este fim de semana. Então, estamos aqui na piscina, a Marta vai fazer o takeover, vou variar. Lá, beça! Nós somos a youtuber Marta e Inês, sigam-nos no nosso canal de Youtube. Nós vamos fazer uma... como é que é tipo quando eles falam juntos? Uma collab. Nós vamos fazer uma collab ali com o nosso amigo, ele não está a aparecer. Tu não és guerra? É lá, gatão! Meninas, ele está solteiro! E esqueçam-te, estes gelados são a melhor cena a se comprar no verão. Isto é provavelmente a cena mais refrescante de sempre e o melhor é que sabe doer bem. Eles têm vários sabores que eu até vos posso mostrar. Eles têm sabor a morango, a cola aqui em baixo, a laranja que é o meu preferido e depois têm um sabor que é o tropical. Pá, isto acho que tem melancia, laranja, maracujá e não sei que frutos são estes. Mas os meus preferidos são o verde e o laranja, ou seja, o tropical e o laranja, né? E a melhor cena destes gelados é que vocês já metem isto 24 horas no congelador e está feito. Portanto, pessoal da Sunquik, não parem de fazer estes gelados porque... Já não consigo passar um verão sem isto. Entretanto, eu entro na gelada. Estes são os meus amigos. O que é que faz? 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 Vai para o vlog? O que é que faz? Vai lá, vai lá. Olha, caludo, eu já fiz muitas figuras tristes, está bem? Já chega, quero ir na... Pedro, mostra-te. Esta é a Sara, vai de ver. Não. Vá, toma. Ai não, agora é tu caludo não. Essa lua é real. Viz alguma coisa a dizer? Tenho. Para de gravar. Obrigada. Pim, 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 chamada caiu. O que é que faz? Olha, as aulas este ano começam bem mais cedo. Começam tipo dia 12. Olha, mas tu tens aulas por acaso. Já acabei de fazer o secundário. Não desejo que devíamos começar a gravar antes. Por acaso... Não, não vamos. Temos que começar a gravar antes. Pelo menos as minhas cenas desde a Sara. Ok. Olá, malta. Bom dia. Hoje é dia 8 de Agosto. É quarta-feira. É para aí, duas da tarde. E eu tive a manhã toda... Aliás, eu não tive a manhã toda. Eu não vou estar a mentir. Eu simplesmente apetecei-me ficar a dormir e a acordar. Era tipo meio-dia da tarde. Portanto... Dei-me muito desconto, ok? Vou para Lisboa. Tenho ali a minha mala normal, que eu uso todos os dias. E a minha mala de viagem. Porque vou lá ficar a dormir. Vou ficar a dormir em casa da minha tia. Porque tenho umas reuniões amanhã. E tenho que ir a uns sítios amanhã, na quinta-feira. E não sei se fico dois dias em casa da minha tia a dormir ou não. Porque não me dá jeito de vir aqui para casa. E depois ter que apanhar o comboio, ter que ir para lá. E perder tipo duas horas só em transportes. Não faz sentido. Portanto, vou lá ficar a dormir. E vocês vão-me acompanhar hoje e amanhã. E se eu continuar a fazer estas cenas e me estiver a divertir, vou acompanhar durante o resto dos meus dias enquanto eu estiver a fazer vídeos. E me apetecei gravar vlogs. Mas, entretanto, tenho aula de condução às três da tarde. Portanto, falta mais ou menos uma hora para eu ir ter aula de condução. Obviamente eu não vou filmar porque era um bocado awkward. Eu ainda estou a aprender. Eu vou para aí na décima segunda ou décima terceira aula. E ainda me confundo. Eu não me confundo. Eu sei meter as mudanças e não sei quê. Mas, como eu não tenho muita sensibilidade do que é que é conduzir, eu acabo por acelerar muito o carro e quando vou fazer curvas às vezes estravo a meio. E eu, oi, calma. Se calhar é melhor acelerar e não ficar ali parado e não sei quê. É um bocado estranho conduzir, mas eu oito fazer um vídeo disso porque há muita gente que me tem perguntado Ah, Tomás, fizeste um vídeo de como é que eram as aulas de código e não fazes um vídeo de como é que são as aulas de condução e não sei quê. E eu oito fazer um vídeo desses quando tiver carro porque agora, supostamente, não posso conduzir. Embora o faça, mas tipo, não. Mas pronto, oito fazer um vídeo desses porque vocês querem e eu acho que vai ficar engraçado. Eu consigo dar um twist fixe, mas só quando tirar a carta e quando tiver a certeza que ok, eu já posso pegar um carro. Mesmo que tenha um acidente no primeiro dia em que eu tiver, pá, pelo menos já tenho o carro. Ou seja, já tenho carta para isso. Se estiver aqui preso, prefiro morrer. Não, não sei. O que é que eu estou a dizer? Tenho a minha cama toda para fazer. Como vocês podem ver, ainda não me dei o trabalho de tirar isto daqui. Eu nem sei. Eu acho que fazer cama é a cena mais desnecessária de sempre porque nós vamos nos deitar. E a cama vai acabar por ficar por fazer. Portanto, qual é a necessidade de estarmos a fazer camas? Eu não sei. Quer ser um bom filho e quer ir lá abaixo arrumar a lição da máquina para abenhar. Não tenho que ter trabalho quando chegar à casa do trabalho. Não tenho que ter trabalho quando chegar à casa do trabalho. Eu não sei o que é que está a passar comigo hoje. Pronto, é isto. Que entre um time-lapse do Senhor Tomás fazer a cama e talvez arrumar a lição da máquina. Vamos ver se me vai apetecer. Se não houver um time-lapse é porque eu não arrumei a lição da máquina. Pá, eu sei. Isto não está a melhor cena de sempre. Não sei se vocês estão a conseguir ver, mas isto claramente não está a melhor cena de sempre. mas pelo menos já está a melhor apresentável. E eu estou-me a cagar. Está um dia poeta fixe. Olhem para as nuvens. Olhem para o céu. Olhem para os prédios. Olhem para o mundo. Isto é o mundo. Olá, daqui de Tomás Silva Kitchen. Hoje vamos-vos mostrar como é que se... Calem-se. Hoje vou-vos mostrar como é que as vossas mães se vão sentir orgulhosas dos filhos que têm em casa e não vão achar que são só uns meios perdiçosos que lhes roubam o dinheiro todos os meses. Em menos de 10 minutos. Pois são, eu sinto-me toda uma dona de casa só com esta toalha ao ombro. Com isto na mão, portanto... O que nós ao domicílio aponta é que não faço por menos de 100 horas à hora. Maninha, olha cá. Não lhes arreliou-se ao mano. Mano! Não julguei o facto de eu tratar a minha cincila por mana, mas ele é mesmo a minha mana. Diz adeus. Tchau. Adeus. Eu quero filmar-te a ti agora. Tudo velho. Estou com ela, estou falando. Tomas o desnorticiado da vida. Desde 2000. Diz tudo velho. Estou feitando um bocadão pelo tipo, eu ia dizer bye. Mas depois pensei, ok, eu vou... É que tenho que só vir em câmara. Mas eu digo, correio. Mas eu consigo mexer no nariz. Estou a gente não sei. Mas eu consigo melhor. Olha o que eu fui a dizer. Eu vou ficar feliz com isso. Aham. Hoje eu vou ficar feliz. Vou vlogar. Bem, malta. Entretanto, estamos a Santa Polonia. Vamos seguir a tirar a graça. E eu nunca fiz isto. E ti está a dizer que não foi uma boa ideia. Mas eu tinha avisado. Fala. Diz. O que é? O que é? O que é que vai na tua cabeça na tua mente? Ela está a dizer que isto é mesmo o ingreme e que vamos ficar a meio e que os pulmões não vão dar. Ai, é um bocado. Eu faço isto muitas vezes. Eu não. Já estás a ofegar. Não estou nada. A ofegar. É isso uma palavra? Não. Vejam só este prédio. Isto não é um prédio, mas tipo... É bué da giro. Malta, nós íamos trocar de logo porque fotos para o Instagram têm que ser assim. Entretanto, apareceu aqui um velho. Eu acho que ele vai aparecer no vlog, mas... Está muito volta. Está sempre valorado. CMTV? Ah, estou a brincar. Quer ver? Ah, estou a brincar na rua. Ah, estou a brincar na rua. Ele mandou-te para o cara. Entretanto, estamos bué da brancos. Eu não sei, mas... Oh, meu Deus! Esta imagem parece bué as hienas do Simba. Do Rei Leão, aliás. Cala-se a boca! Vamos agora aqui do Mirador da Graça, ali atrás. Eu estava a tirar fotos e estava tipo uma gaja, tipo assim. Olha para mim, ela estava a olhar assim. Eu estava do tipo, podes só parar, eu estou a tirar fotos, isso é só cringe, tipo para se faz favor. Mas ela continuava. Estava tipo... Estás a tirar fotos? Eu estou! Fuck! Ai, que a menina está a andar tão depressa! Olha lá! Está doido o homem, olha! Não vai sempre ficar rápido. Bum! Foi um acidente. Estás a dizer, hoje a aula de condução correu. Muito melhor, tive muito mais segurança a conduzir. Porque tu achas sim. Não! Ainda não precisaste falar às pessoas. Olá, boa! Já apareceste, mas eu não sei se vou meter a tua cara a aparecer, foi quando eu te fui entregar a mala. Diz olá, dá atenção às pessoas! Olá pessoas! Olhar para elas! Pois, se isto não é Life Goals, ou Mom Goals, ou Family Goals, eu não sei o que é que é. É meia noite e meia e eu vim com a minha mãe ao Mac. O que é que tens a dizer sobre isso? Estou a falecer. Não deixa de ser Family Goals. Sabes que não precisas de carregar nisso como se isso tivesse botões? Carpola! Ok! Não! Vamos só parar um segundo para apreciar que estamos em Agosto. E estás a chover! Olá! Como é que tu estás? Olá, cá tu! Que as festas! Que as miminhas! O que foi? Sim! Ele o quê? Deu as pimentaras cuencas da tia! O que é que estás a dizer a teu respeito? Em tua defesa! E agora? Eu nem gosto de gatos! Eu sou um gato doido! E estou a espetar o corpo a 100 mil pessoas! Estes são gatos! Estes são gatos! Eu não sei o que é que tu andaste a fumar, mas tu estás bem hyped! Olhem para o gato! Por favor! Mãe! Eu quero apanhar uma pedra tão grande como a dele, é por isto, é por isto, é por isto. Mas pronto malta, foi este o vlog, eu espero que vocês tenham gostado, não sei se este vai ser o fim deste vídeo ou não, se for o fim deste vídeo e está a ser só estúpido, mas pronto. A minha câmera está quase a ficar sem bateria, portanto se eu deixar de ficar a falar vocês já sabem porque é que foi. Espero que vocês tenham gostado deste vlog, fiquem bem, boa noite. E o Tomás do futuro, ou o Tomás do presente, não sei, é este Tomás que está aí a dar neste vídeo neste momento. Vamos dizer que ficou mesmo essa bateria na câmera, portanto fiquem bem, espero que tenham gostado deste vlog, vêm mais aí a caminho e pronto, é isso, vemos no próximo vídeo, espero que tenham gostado mais uma vez e até à próxima. Tchau!